Mais um traficante retirado de circulação aqui no município de Monte Alegre. A prisão de Anderson Alberto de Souza Rebelo, 21 anos de idade, aconteceu na noite de ontem, no momento em que ele chegava aqui no município de Monte Alegre em uma embarcação vinda de Santarém. A prisão aconteceu na estação hidroviária. Com ele foi apreendida uma quantidade de 300 gramas de droga, de produto entorpecente. A Polícia Civil, que foi quem realizou a prisão, já vinha monitorando esse elemento nas suas viagens para o município de Santarém, transportando drogas aqui para Monte Alegre. Eu converso agora com o delegado de Polícia Civil, Almir Alves. Delegado, a polícia já vinha trabalhando em cima desse rapaz que vinha vendendo drogas aqui no município de Monte Alegre e ele fazia também esse transporte. Ia para Santarém, trazia essa droga para comercializar aqui em Monte Alegre. Em decorrência disso, aconteceu essa prisão dele na noite de ontem? Exatamente. A gente já vinha monitorando o Anderson há algum tempo, considerando que ele vinha de Santarém sempre trazendo droga. Tem mais pessoas envolvidas, que nós já temos a qualificação dessas pessoas e a gente vai indiciar o final do inquérito. Mas o fato é que conseguimos fazer a abordagem dele ontem na descida da embarcação e com 300 gramas de entorpecente, nós vamos fazer o flagrante, comunicar à justiça e pedir ao juiz a conversão do flagrante em preventiva, considerando que ele já vinha praticando isso há bastante tempo aqui no nosso município. Mais um traficante que a gente tira de circulação aqui em Monte Alegre. Ele vinha sozinho na embarcação ou vinha mais alguém acompanhando ele? Não, ele vinha sozinho, mas é certo que ele funciona mais como mula do que propriamente traficante. E essa droga ele somente transporta de Santarém para cá para distribuir aqui para os traficantes? Transporta daqui, ele sempre vai, inclusive ele vende também, mas o objetivo maior dele é trazer a droga para cá e entregar para as pessoas que vendem. Inclusive ele faz parte dessa associação para o tráfico de drogas. A polícia já vinha monitorando os espaços deles, as viagens, a idas para o município de Santarém para buscar essa droga? Certamente, a gente já vinha monitorando ele há bastante tempo e ontem foi uma oportunidade que nós tivemos de fazer abordagem e realmente ficou constatado o fato de tráfico de drogas. A quantidade bem expressiva de produto entorpecente. Sem dúvida, sem dúvida. Para você ver como constantemente a gente vem fazendo abordagem, ora em conjunto com a polícia militar, ora só a polícia civil, mas o fato é que nós estamos trabalhando e buscando a cada dia melhorar e fazer a prisão dessas pessoas que traficam no nosso município. Delegado, houve um aumento no tráfico de entorpecente, na circulação de drogas, aqui no município e também o aumento das prisões, a apreensão de drogas e também a prisão de elementos que querem entrar para o mundo do crime. A gente pode ver que aí o Anderson tem apenas 20 anos de idade, já se envolveu no mundo das drogas, no mundo do crime, e agora vai ter que pagar pelo crime que cometeu, sendo mais um que entra para esse mundo do crime, dessas drogas que circulam aqui no município. Certamente. Há um aumento, há também um aumento do nosso trabalho, no sentido de identificar, a gente a cada dia vai melhorando mais, no sentido de buscar mais informações e fazer a prisão das pessoas. O mundo da droga é uma situação que não leva a nada. Uma hora você vai cair, você passa algum tempo, mas certamente uma hora você cai e será preso pela polícia. O Anderson, ele já é reincidente? Já tem outras passagens aqui pela delegacia? Não, não tem passagens, mas ele já havia sendo monitorado, nós já tínhamos informações dele e agradecer a população que de qualquer forma ajuda com o trabalho da polícia. É muito importante. A sociedade tem uma responsabilidade também muito grande com relação a isso e tendo passadas informações, ela acredita no trabalho da polícia, ela passa informações para a gente e a gente tem chegado, graças a Deus, chegado a um bom número de apreensões de drogas no nosso município. Devido a todo esse trabalho que a Polícia Civil já vinha fazendo, esse monitoramento e a quantidade de drogas que foram apreendidas, a possibilidade dele ir para o presídio? Certamente, a gente vai representar dentro do flagrante, para a conversão do flagrante preventiva e esperar que o judiciário também faça sua parte, que tem feito nos últimos tempos e a gente consiga que ele fique um bom tempo preso e que seja realmente condenado. Portanto, a Polícia Civil não dando brecha para o tráfico de entorpecentes aqui no município de Monte Alegre, mesmo com todo esse crescimento no tráfico, mais pessoas se envolvendo diariamente no tráfico de drogas, mas a Polícia Civil e também a Polícia Militar estão fazendo um bom trabalho aqui no município, apreendendo essas drogas que entram aqui no município e também realizando a prisão desses traficantes que insistem em entrar para o mundo do crime. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto